A construção da Mastaba origina a primeira pirâmide escalonada que evolui até se converter no monumento de maior simbologia da arte egípcia. A maior pirâmide construída é a do faraó Kelps, e que segue a importância de Kefren e Miquelinos, todas elas no vale de Gizé. Estas três são as primeiras pirâmides construídas, e não foram nunca superadas em tamanhos nos séculos posteriores. A mais pequena delas, a de Miquelinos, tem um peso superior ao das maiores das construções modernas. Na pirâmide de Kelps, os blocos de granito de um metro de altura são elevados até os 146 metros em filas tão apertadas que não é possível introduzir uma faca no meio delas. Toda a superfície da pirâmide esteve originalmente toda revestida por faixas de diferentes cores e foi reservado dourado para a cúspide. A pirâmide contém em seu interior duas câmaras funerárias, uma no centro e outra abaixo do nível do solo, comunicadas por estreitos corredores que se fecham para evitar profanações. Ao redor das pirâmides se edificam diversos templos, que formam um complexo funerário limitado por um muro quadrado de pedra branca, desde a qual parte uma rua em direção ao Nilo, construindo um templo mais em sua margem. Mais adiante, construídas mais de 80, as pirâmides serão substituídas pelos hipogeus, tumbas escavadas em alcantilados do Nilo ou diretamente no solo, como os descobertos no Vale dos Reis. Na última fase de esplendor egípcio, baixo Império Novo, se constrói os templos mais característicos, como os de Luxor e Carnag, normalmente os precedidos por avenida de Esfinges, e dois obeliscos, com um acesso retangular entre dois grossos muros, enfeitados com relevos. Esta entrada dá passagem a um quintal com colunas e depois a um santuário que contém uma pequena câmara de acesso exclusivo para o faraó e os sumos sacerdotes. Nos últimos mil anos de civilização egípcia, a sucessão constante das dinastias e as influências de outras culturas, especialmente a grega, marca o declínio de suas formas arquitetônicas. Lá onde a Bíblia situa a origem da humanidade no vale banhado pelos rios Tigre e Eufrates, que os gregos denominam Mesopotâmia, e que hoje corresponde ao território do Iraque, se desenvolve uma sociedade contemporânea da egípcia, que costuma contar com muito menos espaço nos livros de arte, devido a um fato inusitado, a falta de pedras nessa região. Onde a construção obriga a utilização de materiais mais perecíveis, como barro cozido, em arquitetura e escultura, diminuindo drasticamente os restos preservados das muitas culturas lá assentadas. A construção mais característica da Mesopotâmia é os igurates, normalmente associadas aos templos que consiste numa torre formada por terraços, escalonados de perímetros cada vez menor, à medida que se elevam, as quais se acede por rampas. O esquema dos igurates se repetiram em palácios hoje completamente desaparecidos, como os dos Jardins Suspensos da Babilônia, que foi, sem dúvida, o mais famoso de todos. A abóboda e o arco constituem a principal contribuição arquitetônica da Mesopotâmia, embora somente continuem em pé alguns poucos exemplos realizados em pedra. Em geral, arcos, abóbodas e paredes, realizados em tijolos, às vezes sem cozinhar, embora os interiores são recobertos com placas de pedras ou esmaltados por motivos lógicos de beleza. Na escultura, um traço comum das primeiras culturas da Mesopotâmia é a atitude entre hierárquica e benevolente que imprimem as características estátuas das mãos dadas diante do peito, a mais famosa das quais corresponde o rei Gudea de Lagash. Se preserva também alguns fragmentos de relevos divididos por faixas que cumprem a função, como a arte egípcia, de representar a dimensão da profundidade. A escultura assíria brilha especialmente na representação de animais, como os imponentes touro de cinco patas e rosto humano, esculpido na entrada dos palácios, ou os cavalos e leões que aparecem nas cenas de caças dos relevos nas salas interiores. O traço poderoso, ao mesmo tempo elegante do contorno da musculatura dos animais e clareza da composição nas dinâmicas e com frequência cenas violentas dos relevos e a escala monumental de muitas obras, fazem do período assírio talvez o mais simbológico da arte na Mesopotâmia. Também as artes aplicadas alcançam uma grande altura, destacando o enxoval das tumbas e, sobretudo, os relevos babilônicos de tijolos esmaltados que exerceram enorme influência em suas equivalências persas. No território do atual Irã, a cultura persa recolhe influências dos territórios que caem sobre seu domínio durante sua rápida expansão, principalmente na Mesopotâmia, Grécia e Egito, fazendo um resumo próprio de suas formas baixas, uma estética, que é devedora, sobretudo, na arte assíria e babilônica. A maior parte da arte persa, chamada Aqueménida, e toda a sua arquitetura estão ao serviço exclusivo do rei. Tantos magníficos palácios edificados sobre terraços que ainda permanecem grandes restos, como tumbas reais escavadas em grandes alcantilados. Dos palácios, os mais representativos são os do conjunto de Persépolis, cidade que, em seus dias, moradia do senhor do mundo conhecido, provocando ciúmes do próprio Alexandre Magno, que incendiou a cidade quando pôde devolver a visita que os persas tinham feito à Grécia uns 150 anos antes. O imenso terraço de Persépolis se acede através de uns escalões de suave pendente enfeitada com baixos relevos, que representam de perfil a hierárquicos e barbados portadores de oferendas e também os simbólicos combates entre o touro e o leão de enorme força expressiva. Os restos dos palácios de Persépolis aparecem hoje como uma interminável sucessão de quintais, dependências diversas e enormes instâncias, chamadas de apadanas, cujos desaparecidos tetos eram sustentados sobre um bosque de colunas de mais de 20 metros de altura. A maior das apadanas, construída pelo rei Xerxes, apenas restam hoje 13 colunas em pé, mas ainda se encontram entre as maiores naves construídas até hoje pelo homem. A adoção de janelas nos muros constitui uma contribuição original de sua arquitetura, já que os edifícios egípcios e mesopotâmicos cariciam delas, iluminado apenas timidamente desde o teto. As representações animalísticas de grifos, leões e mais leões com cabeças humanas, estão inspirados claramente na arte assíria e babilônica, embora os touros sejam representados apenas com quatro patas. Uma vez mais, o vigor dessas musculosas criaturas avançando de perfil ficam realçadas pelo rotundo desenho e harmoniosa gama de cores. Na Idade Antiga, algumas das culturas que se desenvolvem em torno ao Mediterrâneo deixam provas contundentes do esplendor que alcançaram. Envolvidas nos laureis de lendas, as sete maravilhas da Idade Antiga refletem a fé incansável que o homem alcança em sua capacidade criativa, que não se detém, mas diante de nenhuma dificuldade. Cinco das sete maravilhas do mundo pertencem ao mundo grego, coincidindo com o seu momento de maior atividade nos séculos III e V a.C., em que a arte, a ciência, a cultura e o comércio alcançam um desenvolvimento que a humanidade não voltará a ver mais de dois mil anos depois. De fato, algumas destas maravilhas não serão superadas jamais em sua magnificência e nem sequer hoje seria possível encontrar os meios para tentar imitá-las. Mas, infelizmente, os avatares da história e, sobretudo, os terremotos impediram que chegassem até nós, nenhuma delas, com exceção a mais antiga, as pirâmides do Vale de Gizé, no Egito. Os jardins suspensos da Babilônia foram ordenados pelo rei Nabucodonosor ao redor do ano 600 a.C. para satisfazer a sua esposa, Amits, que tinha saudades das verdes montanhas de sua terra. Consistia numa sucessão de terraços de pedras, situadas umas sobre outras em intervalos de 15 metros com uma altura máxima de 90. Nelas foram plantadas árvores, flores, todo tipo de vegetação que era regada desde o terraço superior, graças a um depósito de água alimentando uma engenhosa estrutura. Depois de alguns séculos de decadência, a destruição definitiva da Babilônia e seu jardim suspensos acontece no ano 125 a.C. nas mãos dos partos. O templo de Artemisa, situado em Éfeso, foi construído em honra à deusa grega da casa e da natureza, Artemisa, no século IV a.C. Suas 127 fabulosas colunas alcançavam uma altura de 128 metros e pesavam ao redor de 150 toneladas, algo totalmente afastado da mesura grega, que sem dúvidas contribuiu a sua enorme fama. Depois de 600 anos de ser levantado, tendo sido restaurado várias vezes, foi definitivamente destruído pelos godos. O templo de Zeus Olímpico foi levantado ao redor dos anos 460 a.C. na cidade de Olímpia e rapidamente a estátua sedente do Deus, realizada por Fídias para seu santuário, se converteu na mais famosa de toda a antiguidade. O célebre Mausoléu de Alicarnasso, terminado no ano 353 a.C., albergava a tumba de Mausolo, rei de Cária, e nele trabalharam os melhores escultores gregos do momento. Sobre um pódio retangular se levantava uma colunata de ordem jônica, que sustentava uma pirâmide escalonada. Sobre esta, a uns 50 metros de altura, o rei e sua esposa estavam majestosamente representados sobre um quadrado. Uma das sete maravilhas do mundo, esta foi a que menos tempo durou, pois 16 anos depois de ser levantada a cidade de Alicarnasso, foi destruída pelas tropas de Alexandre Magno. Hoje, são conservados em Londres os restos do Mausoléu. O farol de Alexandria foi construído pelo rei Ptolomeu II, no ano 280 a.C., sobre a ilha de Faros, em Alexandria, para sinalizar a entrada de seu antigo porto de 120 metros de altura. Foi a primeira torre que cumpriu a missão de farol, graças ao grande espelho embutido na parte alta, capaz de difundir a luz ao ar durante o dia, ou de uma fogueira durante a noite, a distância que impressionava os sábios da época. O Colosso, com uma altura de 32 metros, foi colocado na entrada do porto de Rodas, em memória de Hélios, Deus do Sol. Séculos depois de sua prematura destruição, por um terremoto, circulava ainda a lenda que os barcos que chegavam ao porto passavam por baixo de suas duas pernas abertas, coisa que hoje nos parece improvável. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL